Música Salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, Gessimari E o vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro, abrindo a caixa Trazer aqui para vocês E hoje eu vou fazer uma open box, uma inbox Trazer um produto bem legalzinho aqui Querem que acompanhem o vídeo até o final? Deixa eu pegar aqui Estou aqui na minha sala, aqui mesmo de casa Gravando, está aqui o meu notebook Por que eu estou mostrando? Porque o produto de hoje faz parte Desses equipamentos aqui Vou colocar a cama aqui parada E eu vou abrir para vocês Está aqui Com a impressora Multifuncional Olha que lindo galera Vai dando um like aí Se inscreva no canal, tem muita coisa bacana Para mostrar aqui para vocês Então eu vou abrir a caixa Dessa impressora Vou fazer uma inbox aqui Bem legal Chegando um produto bem legal aqui para mostrar para vocês E isso aí, o canal crescendo Já Chegamos aí Mil e cem inscritos Então agora falta bem pouco Para bater a nossa meta aí dos mil e quatrocentos Muito obrigado a todos Desde já agradecendo a todos aí Que se inscreveram no canal Agradecer os comentários também E você que estiver chegando aqui agora Fortaleça aí o canal Se inscreva aqui Deixa um joinha Deixa seu comentário E vamos abrir a caixa aqui Vamos fazer o inbox aqui Só vou mudar aqui a câmera Rapidinho galera Um segundo só e já Abrindo a caixa para vocês Aí galera Vamos começar Deixa eu ver Vou pular com o ladinho aqui Antes de eu abrir a caixa Vou falar aqui um pouco Desse produto Como que é Meu primeiro inbox aqui Essa aqui é uma impressora Multifuncional Uma compacta Uma Deject In Advance Do modelo 2136 Ela já É boa Porque ela pode imprimir Computar Aí galera Já aqui Antecipado o vídeo Para quem tem uma impressora Desta marca Deject Advance 2136 Ou para quem Está querendo comprar uma Eu vou fazer uma instalação Nela aqui O Book In Está aí o nome Está aí o nome Aqui embaixo Do vídeo E a foto Aqui do lado Para vocês Saber o que eu estou falando Traduzindo melhor Eu vou colocar o tanque de tinta Do lado de fora dela Então se inscreva aí No canal Para não perder Os mais vídeos Que eu vou fazer Aqui em casa Então eu vou abrir Então eu vou abrir na caixa Aqui e vou falar um pouco Da impressora E E como que eu vou fazer a instalação Para vocês Galera Estou gostando demais De estar fazendo o vídeo Para vocês Tem muito conteúdo aqui Estou muito feliz Estou muito feliz O canal já Passou os mil inscritos Já estou batendo a minha merda Dos mil e quinhentos Dos mil e quatrocentos E é isso aí Eu agradeço a todos vocês Que estão aí Aqui ó Então vamos lá Para a nossa Open box Logo de cara aqui ó Dois cartuchos Originais HP Um preto E um colorido Esses cartuchos aqui galera Eles são os primeiros Eles são de fábrica Junto com a montagem da impressora Esse cartucho aqui É o cartucho Que eles chamam de Instalação Ou seja Eles não são muito viáveis Para você ficar Utilizando sempre Na impressora Então O ideal seja Acabou a tinta Comprar o de reposição Aí sim Fazer as As recargas Mas eu vou tentar Instalar O O buquinho Com esses cartuchos Que originais É também Para economizar Um dinheirinho a mais Que esse cartucho Sobre-em-cargo O cabo de força Está aqui Geralmente A impressora Ela vem com Uma fonte É Um CD de instalação Está aqui Manual de usuário Certificado de garantia Aqui é só ler Para saber Todas as funções Da máquina E mantendo o pacote Aqui vem falando Rapidinho Como fazer a instalação Dos cartuchos De forma adequada Como fazer A primeira configuração Só pela imagem aqui Já dá para ver Que ela já é O cabo direto Ela não tem Aquela fonte Que as A impressora Antiga tinha Um filtro Ela é super fácil De instalar Galera E agora E sim A impressora Por que eu não li na caixa Aqui fora antes Porque lendo aqui Eu já ia falar tudo O que tinha Dentro da impressora Ele está difícil Tirar Vou tirar De cabeça Para baixo Chegou para mim Hoje Aqui Produto exclusivo Aqui no canal Aqui a caixa Não tem mais nada Viu galera Produção Produto exclusivo Ele está aqui No cartuchinho E essa É a minha Nova impressora Da HP Linda Branca Com verde Ó Multiporcional Tá Ela copia Escaneia E imprime Tirando aqui Vou dizer Aqui ó Um escane Bem-vindo Copia Escaneia Já tirei Aqui da sacola E aí galera Tá aqui ó Para ter o porta-papel Porta-papel Diferente Ah Ela é diferente Galera Porta-papel Aqui atrás E você vai colocar As folhas De impressão E ela vai sair Já aqui ó Tem uma gaveta Boa Ó Vou tirar todos Esses Aqui Olha galera Que lindo Essa aqui é a porta Do cartucho Olha que legal É que vai receber o papel Aumenta Muito boa E eu vou fazer a instalação Aqui nesse vídeo também Vou ver É o inbox Mas vou aproveitar E fazer a instalação Para vocês Viu galera Só apresentando Só apresentando aqui A impressora Só apresentando aqui a impressora Fábica Sem o cabo USB Para você ligar No computador Então Deixa eu ver O que o Marcio Posso falar Sobre ela Tá aqui o mesmo modelo HPDG E eu vou colocar O tanque de tinta Aqui do lado Que é muito chato Como os cartuchos São muito pequenos 4ml Dependendo aí Da impressão Se você quiser fazer foto Uma impressão Com mais qualidade São poucas impressões Então você tem que ficar Fazendo recarga Bem que é uma recarga Barata Em torno aí Do mercado De 10 a 15 reais É baratinho Então você mesmo Pode fazer na agulha E comprar uma tinta Mas é chato Ficar tirando Repondo Sujando Então eu vou fazer A instalação Do tanque Aqui do lado dela Que a quantidade É bem maior Você já pode colocar Aí 20ml de tinta E para repor É só abrir As tampinhas E já repor Para lá de fora mesmo Sem fazer nada Tirar a impressão Do local E imprimir A vontade Então Não for inscrito A gente vai vendo o vídeo Dá moral aí No canalzinho Se inscreva aí Deixe o seu joinha Muito importante aqui Para o canal E para divulgar Para a divulgação Dos meus vídeos Eu conto com vocês Aí Para crescer Cada vez mais O canal E eu vou pausar O vídeo aqui Eu vou dar um pausa Aqui no vídeo Que eu vou fazer A instalação dela Tá E o restante É a calibração Dos cartuchos As instalações Do cartucho Fazer passo a passo Para vocês Quem sabe Seja um serviço De utilidade Para alguém Que está chegando Aqui no meu canal Gostei muito Estou gostando Muito da impressora Muito bonita Mesmo E é isso aí galera Vou dar um pausa Aqui rapidinho E já volto Com a instalação Ali no computador Falou Um minuto só Aí pessoal Estou aqui O computador Já está ligado Eu tenho Abrindo a caixa Eu tenho um vídeo Aqui no Youtube Do abrindo a caixa Desse notebook Deixar um card Aqui em cima Se vocês quiserem Ver Foi um dos primeiros vídeos Aí do canal Não tinha editor Não tinha nem como Não sabia nem como Fazer vídeo direito Mas está aí Pronto Liguei Lê a impressora Vamos lá Focar no nosso vídeo Aqui Até agora Não acendeu nada Deixa eu tirar Esse aqui Esse aqui também Vamos lá Vamos ligar ela Opa Ligou aqui Power Acendeu Já apareceu Aqui ó Aqui está Sem cartucho Muito boa Muito boa Já deu aqui ó Piscando Está vendo galera Essa indicação aqui Que está sem cartucho De tinta Esse aqui é É o primeiro manuseio Aqui ó É onde que está O compartimento Para os cartuchos Você abre O cartucho vem Agora é só inserir Aqui ó É o modelo O modelo Dos cartuchos É o 664 Originas HP Deixa eu colocar a câmera Aqui rapidinho Aqui está os cartuchos Já vem nela Deixa eu dar uma paradinha Na câmera aqui galera Um minuto Um minuto Aqui ó Vou abrir para vocês Esse aqui é o cartucho de instalação Ele é o 664 1XL Esse aqui é o preto Ele vem aqui ó Nunca galera Nunca 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 Pôr o dedo Nesses contatos aqui De ferro Tá Para não danificar Tirando a etiqueta Novinho Observa se o cartucho Tem algum defeito Ele está ali Com os risquinhos Eu não peguei um papel Mas vamos assim A primeira Vamos lá ver Deixa aqui E agora vamos pegar o outro Aqui ó Lacadinho Vem junto com a máquina Esse aqui é o original Da fábrica É o colorido Também Com menos modelo Ó O O 664XL Tá vendo galera E eu vou colocar O bulking nela Tá Se vocês quiserem Aí ver Se quiser aprender Eu não tenho curso Eu não tenho formação Nenhuma de impressora Eu vou pôr esse tipo de coisa E eu vou fazer Que eu fiz uma pesquisa Já na internet E eu vou fazer E agora vamos introduzir Os cartuchos lá É bem simples Colocar aqui Bem próximo Tá vendo Ele está na posição de espera O primeiro de colorido É aqui ó É só você Colocar Ó Ó Ó Nessa posição E apertar Que ele vai dar um Ó lá Já estralou E agora o preto é a mesma coisa Ó Coloca ali no guia E apertou Pronto A instalação lá está pronta Só fechar Só fechar E agora Vamos calibrar Os cartuchos Pronto Já reconheceu Apagou a luz As lâmpadas Agora só um momentinho Galera Que eu tenho que precisar De papel Vou ali buscar papel Aqui galera Tá ó O papel Vou Colocar aqui Umas dez Fuzas Aí galera Foi ali Peguei o papel Rapidinho Vamos abastecer A impressora Ela é aqui atrás Ó Nem sei Quantidade Foi que tem aqui ó Aí Vamos abastecer Aí vamos tirar Um pouquinho né Que eu não sei a quantidade Pra abastecer ela aqui ó Só Deixa eu ver Se ela tá Toda aberta Pra A4 aqui Abrir ó Ela tem um regulador Aqui atrás Viu galera ó Fiz que não tava entrando Tava fechada E agora sim ó Coloca o papel tudo por igual Isso galera Agora foi Tá abastecida E vamos lá agora Pra ver O próximo etapa Que ela vai pedir ó Agora vamos pra instalação Pega o cabo USB Da impressora Da impressora Aqui ó E vamos ligar No computador Ou no notebook Aí que vocês vão usar Viu galera E vai só ver a mensagem Que vai aparecer aqui na tela Vamos instalar a impressora Pelo menos aqui pra mim Não apareceu nada Vou colocar aqui É isso Agora apareceu E vamos lá Configurar aqui a impressora Se o seu notebook O computador tiver o drive de CD É só instalar O CD e abrir Como não tem Eu tive que baixar Tem que procurar E baixar o programa Como é HP Eu já uso HP Então eu já tenho aqui ó Instalado HP ó Eu tenho aqui instalado Deixa eu procurar o programa aqui ó Central de soluções Loja de suprimento Vamos aqui A central de soluções Aqui ó Abrir Tá abrindo o programinha Ele tá falando aqui ó Que a central de solução Não pode Porque O dispositivo Não foi A instalação Do dispositivo Não foi completa É Conecta o cabo Ou executa novamente O programa de instalação Então vamos procurar Não é esse aqui não Vamos procurar o outro aqui Eu tenho o programa aqui Já baixado Não precisa baixar de novo não Não precisa baixar de novo Aqui ó Apareceu Aqui é só isso Só dar aqui Continuidade É super simples tá galera Não tem Não tem muito segredo Já apareceu aqui ó HP Deject 2130 série Não instalado Então vamos instalar Já tá escolhido ali Avança Deixa instalar No CD É o mesmo procedimento Aí apareceu essa tela aqui Ia dar mesmo Só Que no caso No notebook Repetindo aqui Não tem Não pega CD Eu tive que baixar Na É super simples tá No site Da HP Eu posso tentar Deixar na descrição O site da HP Aí pra vocês E lá baixar Os drives É super rápido Eu já tinha aqui Porque a outra impressora Eu também instalei Dessa mesma forma Sem o CD De instalação Aí tá aqui Galera aqui ó HP Deject Obter instalador Deixa eu colocar Minha internet Ligar minha internet Aqui tá Rapidinho Que eu tô sem internet Tá desligado Só tirar um pouquinho Aqui Só conectando a internet Aqui Rapidinho Pronto Já estou com a internet Aqui E agora eu vou Clicar e obter Instalador Rapidinho Já vai fazer Uma procura Aqui na net E de boa Vou acelerar O vídeo Tá galera Nessa procura Aqui Vai ter Baixar O O instalador Pra não demorar Muito o vídeo Aí galera Tá quase aqui No processo Terminando aqui Os drives Estão instalados Online Agora é só Aguardar Só um minutinho Aqui Um minutinho Um minutinho Já tá concluindo Aqui ó Super simples Viu galera Qualquer dúvida Só deixar Na descrição Só deixar aí Nos comentários Que eu respondo Pra vocês Que eu respondo Pra vocês Eu quero corrigir Eu quero corrigir Impressão Eu quero corrigir Digitalização Como eu quero Fazer o teste Eu vou corrigir Vou corrigir A impressão Primeiro Essa vai ser A primeira impressão Da Aqui da impressora Então Pois Vou corrigir A digitalização Por que esse procedimento Como é a primeira impressão Ele já vai ver Se os cartuchos Estão certo Você pode ver Se está dando Alguma falha Na tinta Se está desalinhado Aí depois A gente faz O alinhamento Dos cartuchos Se precisar Caso precisar Então vamos lá Corrigir a impressão Está aqui O dado Atualizações Recentes Está ok O spoiler Da impressão Está ok Os drives Está ok O estado Do dispositivo Aqui Não sei por que Está ok Deixa eu ver Rapidinho Aqui Se está conectado Aqui abaixo Só que está aqui Está conectado Vou abrir O dispositivo Aqui rapidinho Porque esse estado Aqui está Como não disponível Realmente Está como não disponível Só vou tirar Aqui o cabo USB Deu lá Disponível Agora eu tirei Colocar de novo Beleza Agora está disponível Aqui Espera aí Agora está disponível Aqui Então vai estar disponível Lá também Mas que Vamos ver Se isso interfere Em alguma coisa Vamos lá Continuar Nosso vídeo Aqui Senão eu volto Ver porque Está dando Estado não disponível Vamos fazer A impressão De teste Essa vai ser A primeira impressão Da impressora E vamos ver O que vai dar Aqui E podemos ver Galera Que está tudo ok Chegou A ter Aqui no vídeo Deixe seus comentários Cheguei no vídeo Deixe seu like Muito importante Para a divulgação Do canal Se não For inscrito Ainda Se inscreva E chegou Aqui o teste As letras Estão Bem Feitas Pode observar As cores Estão bem Vívidas Não tem Nenhuma falha Bem separadinha Ó Então Está aqui Ok Aí Avalie a impressão Ou vamos avançar Vamos ver Vamos avaliar A impressão Aqui Está ali Sua impressora Está usando Tita genuína Beleza Isso aí Então Conclui aqui A mesma A mesma página Que a Imprimiu Está aqui Na tela É aonde Você pode Fazer a análise Está igualzinha Então Quer dizer A impressora Está ótima Está boa E galera Lembrando Ativa o sininho Se inscreva no canal Se não for inscrito Para acompanhar Que eu vou instalar O booking Na impressora Vou instalar O tanque de tita Nela aqui O próximo vídeo Semana que vem Eu estou tentando Manter um vídeo Por semana Aqui no meu canal Quando tem um tempo É toda terça Quando não tem Sai aí na quarta Ou quinta Aí vai Dependendo do meu trabalho Aqui E isso aí Vai se inscrever No canal Está crescendo Aí a cada dia Tem muitos conteúdos Legais Tem brincadeiras Aí Tem conteúdo divertido Tem conteúdo sério Essa é a maneira De eu fazer meu canal Esperei que esteja gostando Mas Pelos aí Os likes Que estão chegando Pelas visualizações Realmente As pessoas estão gostando Do canal E seja mais um aí Para ajudar Aqui o canal Deixe seu like Deixe os comentários E eu vou colocar O booking Nessa impressora Eu vou instalar Já vai chegar Para mim aqui O booking E eu vou instalar Então Não perca o vídeo Da próxima semana Vai estar muito interessante Então O procedimento Aqui A limpar a cabeça A gente Não precisa O que é É novo Alinhar a cabeça De precisão Pode fazer de novo Se quiser Não vou querer E imprimir novamente Então aqui Já concluí Toda a instalação Do Do vídeo Se cara Se caso Vocês acham Que Há necessidade De fazer alinhamento Cabeçote Só Clicar aqui E alinhar Que ele vai imprimir Outra página E vocês colocam Para escanear Muito fácil Muito simples Mas Para mim Que está Legal Então é só Fechar aqui E de boa E de boa Espero Espero que o vídeo Foi útil Para vocês E é isso Aguardo vocês No próximo vídeo Aqui No canal Gessimário Comigo João Francisco E não esqueça De inscrever No canal Deixar o seu like Deixar os seus comentários E até a próxima Valeu